O programa eu explico porque, tá? Mil likes, nós já temos quase 500 Clica lá no xizinho do chat ao vivo pra você que tá assistindo o celular E aperta o gostei, ó, 417, vai subir mais agora 432, bora lá galera, todo mundo deixando o like Bom, temos mais assuntos a tratar porque hoje o programa tá recheado A Nádia tá querendo o protagonismo Ou ela tá coringando, fazendo aquele famoso VT O que que tá passando pela cabeça da Nádia? Bom, depois da formação da roça, onde ela tomou 8 votos E ainda durante o programa ao vivo, ela disse que ela vai se voltar Se vingar de todo mundo que colocou, que votou nela E aí, leia-se, 8 pessoas Após a formação da roça, ela bateu boca com a Jenny na sede Ela chamou a piora de falsa E a acusou de fazer com que Raquel fosse expulsa do programa Ainda chamou a Raquel de menina Você fez a menina ser expulsa e tal Aí a Jenny, depois eu que induzo a agressão Aí a Nádia, você fez uma pessoa ser expulsa Aí a Jenny, você coloca o dedo na minha cara e depois fala que eu sou agressiva? Vai se ferrar, palhaça O Chai e o Tonzão tentaram separar as pioas Mas a discussão entre elas continuou Minutos depois, a Nádia mexeu na gaveta de Jenny E afirmou que a pioa estava escondendo o suco Aí a Jenny revidou Não mexe nas minhas coisas Você não sabe o motivo E eu não tenho o que explicar A Nádia, pra que esconder? É doce de leite É suco É lenço umedecido Eu não tenho medo de você Quando os ânimos se acalmaram Jaqueline conversou com a Nádia E pediu para que ela se acalmasse A influenciadora, por sua vez Disse que estava com vontade de causar uma punição coletiva na casa Depois, foi a vez que a Nádia tretou com o Sander também O próximo alvo dela foi ele Que vetou, inclusive, ela de fazer a prova do fazendeiro A sua máscara caiu Você sempre foi um pau mandado do Tonzão Isso aqui não significa nada Só foi você receber o poder do Lampião Que a sua máscara caiu E aí, a foto do Sander sensacional Depois, foi a vez da Nádia discutir com Radamés A Peua mandou uma indireta para o Radamés E falou Eu não tenho medo de você, queridinho Peitou ele, Leão Chegou na cara dele Falou um monte de coisa para ele E para finalizar a rodada de Alvos A Nádia discutiu também com o Henrique Ela virou para ele e disse Você é um pau mandado, saboneteiro e medroso Não tem posicionamento aqui Não mentiu Nesse caso, ela não mentiu Agora, vamos comentar, Leão O que você acha que a Nádia está querendo fazer Com tantas discussões e brigas Ela está cavando ali, talvez, um VT Porque todas as discussões ela citou Olha aí, Brasil Olha lá, Brasil Ela ficou meio que na coadjuvância por um bom tempo Aí ela quer voltar Porque aquela máscara dela de vítima Estava já batida Então ela ficou meio escanteada no jogo Eu acho que ela está querendo voltar para o palco principal E está aí jogando pesado Conseguiu, porque a gente está falando dela aqui Então, agora, eu achei engraçado ela brigar com o cozinheiro Com o Sander, porque ele foi direto nela Ele voltou E isso eu acho que ela tinha que brigar mesmo Mas é engraçado porque ele é tão Nada no jogo, até então E aí ela brigar com ele Ela está enfrentando E ao mesmo tempo ela está desmascarando Algumas pessoas Por exemplo, o Henrique Ela falou que ele só saboneta Ela está tirando máscaras ali Então, é importante A participação dela nesse momento Já que o jogo estava meio esquisito É evidente que a Nádia está De alguma forma tentando ali Pelo que a gente está vendo Chamar a atenção do público Mas o que a Nádia está fazendo É desespero A Nádia está desesperada Para aparecer E para consequentemente emplacar O mesmo jogo que ela fez Há alguns anos atrás Que é o jogo de vitimista Que é fazer com que as pessoas comprem Que ela é ali Uma pobre coitada Que sofre na mão de 100% do elenco Tudo que o elenco faz com ela Ela dá um jeito de reverter contra as pessoas Caiu uma chuva Esses dias, ontem Lá na fazenda E aí o tênis dela molhou Ela virou E começou a falar Que alguém tinha molhado o tênis dela Sendo que foi a nuvem Que molhou o tênis dela Então assim Ela ainda falou assim Espero que não seja maldade Porque o Brasil está vendo Então são frases de efeito São tentativas É um jogo cansativo Ao mesmo tempo que ela entrega E ela é fundamental Neste momento do jogo Que ninguém ali Está movimentando a casa Causando treta Intriga e tal E esse é o papel fundamental Da Nádia Que ela permeia Essa instabilidade Na casa E faz com que os outros peões Se movimentem Ela faz um jogo Muito chato E que não merece Ganhar na minha opinião O prêmio de um milhão Em meio de reais Esse jogo funcionou Com aquele elenco ruim Que estava com ela Naquela fazenda Mas o elenco desse ano É mais alto nível Do que a própria Nádia Léo É, sabe o que eu acho? Que a Nádia É a eterna Quadjuvante Tentando ser Protagonista Ela Ela ficou se debatendo Para poder chegar Ao protagonismo Mas não adianta Porque ela não é Protagonista Ela não nasceu Para isso O negócio dela É ser quadjuvante Mas ficar nesse Terreninho aí do meio Armando essas Intriguinhas Eu acho que É por aí que ela vai Ela não tem conteúdo Tem profundidade De conteúdo Para ser protagonista É isso Está bem claro isso Isso que o Leão falou É muito legal Inclusive Para fazer corte Isso aqui é legal A Nádia Chorou por ter sido vetada Da prova do fazendeiro Por Sander E ganhou o apoio Do André Da Jaqueline E da Márcia Ful Que criticaram O comportamento Do cantor Na sede A Márcia virou e falou Não chora Nádia Ele é um cagão Fecha aspas Aí a Jaqueline Ele é medroso Tem medo de você voltar E colocar ele Em algum animal Então por isso Que na opinião Da Márcia Ful E da Jaqueline Que estavam consolando A Nádia Sentada na dispensa Chorando É É o motivo Pelo qual O Sander teria vetado ela Agora Como você mesmo falou Leão Olha essa imagem Que a gente está vendo aqui agora Ela senta no chão No cantinho da dispensa Chora Põe a mãozinha assim Abraçada ao joelho É tudo muito ensaiado E encenado Para as pessoas aqui fora Sentirem pena Dela Mas no fim Ela está passando É vergonha E é muito quinta C Também isso Aquela coisa bem Não é nem quinta pena Foi logo na quinta C É Exatamente Não é Agora a Márcia Ful Por exemplo Ela fala uma frase E ela já ganha o protagonismo Porque ela nasceu Para ser protagonista A Márcia Ful Essa sim Inclusive Eu queria Destacar também O Leão Que eu acho Que a Márcia Ful Pode botar a gente aqui Ou Isla Na tela É A Márcia Ful É finalista Da Fazenda A Márcia Ful Tem que ser finalista Da Fazenda Porque Só pelo tanto Que ela já entregou De conteúdo Desde a primeira semana Até As últimas 24 horas Porque sempre é assim Se você pegar As últimas 24 horas Sempre vai ter algo Da Márcia Ful Para comentar Ela já merece Uma vaga na final E o fato dela Não ligar E não se importar Para a opinião dos outros E fazer com que As pessoas Engulam Esse jeito dela Goste ou não Dentro e fora Do jogo Ela já demonstrou Ser uma peça Também fundamental Nessa história Para mim Foi um dos melhores Acertos Da escalação De elenco Do ano Colocar a Márcia Ful Porque Ela é falsa E ela não admite Ela é fofoqueira E ela não admite Mas ela É engraçada Ao mesmo tempo É Tem umas frases Icônicas Lá dentro E assim Eu acho Assim De certo modo Ela é corajosa De fazer Esse jogo Ser julgada Pelo público Porque com certeza Ela sabe Que o público Está catando Que ela está dando Uma mentirada Para tudo quanto é lado Mas ela é corajosa Com o público E covarde Com eles lá dentro Porque Quando o Radamé Chegou para confrontar As mentiras dela Ela não teve coragem De admitir Então assim Ela faz um jogo Covarde Dentro do jogo Com os demais Participantes Convence eles De que ela não é covarde Que ela é forte Que ela é uma grande jogadora E aqui fora Ela está se submetendo A esse julgamento Do público Você não acha? Eu acho Eu acho ela Fantástica Eu acho que realmente Aquilo que você falou Eu acho que foi uma grande escolha E ela está muito bem orientada E ela joga E o que mais é legal nela É porque ela é protagonista Sem nenhum lugar comum Ela não é heroína Ela é toda atrapalhada Como você falou Ela é fofoqueira Ela é mentirosa Ela é falsa E ao mesmo tempo Ela está ali Você não consegue ter raiva dela Porque ela é divertida E ela vai E ela vai E ela vai Então hoje à noite Eu acho que tem Hoje é o jogo do fazendeiro É amanhã A prova do fazendeiro A prova do fazendeiro Agora amanhã Eu acho que se o público tirá-la Vai ser uma grande sacanagem Porque eu acho que tem Agora É meio óbvio Eu acho que tem que sair a Jane mesmo Porque Ela é muito divertida E ela vai segurar esse jogo E ainda vai nos dar Muito entretenimento Nesse mês e meio Ainda que falta Para acabar o programa Eu sei que muita gente Não vai concordar Talvez com a nossa opinião Em relação a Márcia Fu Mas eu vou pedir Para vocês fazerem um exercício Tira Márcia Fu Do reality Como fica? Tira a Kali Que não é O nosso assunto aqui agora Mas tira a Kali Do reality Como fica? O reality Ele é feito de pessoas Vilãs Pessoas mocinhas Naturalmente mocinhas Naturalmente vilãs Pessoas que Acham que sabem de tudo E não sabem de nada Que é o ego As pessoas com ego E é feito também De pessoas atrapalhadas Divertidas E carismáticas É nesse papel Que está a Márcia Fu E que está a Kali Né? A Kali Ela tem umas caras e bocas Quando ela fica brava Ela é carismática Literalmente É muito performática A gente vai falar dela já já Mas é um exemplo também De pessoa que se sair A gente vai sentir falta É cachaceira Que é uma coisa Completamente fora do padrão Porque normalmente Teria que ser uma pessoa virtuosa E tal Ela é cachaceira mesmo Confessa que é E fala Não, eu quero com álcool mesmo Daqui Bate no peito E se orgulha É engraçado isso É Exatamente Então assim Tem que tirar Meus amores As plantas Quem são as plantas? Vamos lá WL Yuri Henrique Radamés Radamés E Voltou uma Eu acho Lili também Você não acha? Lili É mais um rapaz Mas enfim Sander 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 É o Sander É o Sander Ele é tão planta Que a gente nem lembra dele A não ser quando ele está cozinhando Eu sempre vou citar Até o final da temporada Todas as vezes aqui Diariamente Quem são as plantas Tá? Pra vocês lembrarem De tirar quando cair na roça Teve o Pechete Vamos ver de quem é? É dela Me Teve o Pechete